Olá, queridos rapazes, o Senhor Jesus, glórias a Deus, a nossa transmissão fechou. Então, estou eu aqui entrando novamente. Adoro, exalto e bendigo ao nome do nosso Deus por mais um dia, por tudo aquilo que Ele é e por tudo aquilo que Ele faz. Glórias a Deus. Enquanto você vai chegando, já vou deixando o recadinho aqui, que dia 28 e dia 29 de outubro estaremos na Espanha, em Madrid. E, glórias a Jesus, pastor Wesley Menezes ministrando a palavra dia 28 e eu estarei ministrando a palavra de Deus dia 29 de outubro. Número para informação na descrição do vídeo, amém? Glórias a Deus. Queridos, entrando aqui para edificar a nossa fé através da palavra do Senhor, e eu tenho certeza que o inferno não vai atrapalhar aquilo que os céus reservou para o meu e para o teu coração. O inferno não vai impedir de você receber aquilo que os céus se abriram para lhe dar. Você está entendendo? O inferno não impede aquilo que o próprio céu se abriu para entregar nas tuas mãos. Eu tenho certeza que toda investida de Satanás, todo projeto do maligno, toda artimanha do inimigo está caindo por terra agora em nome de Jesus. Se você crê nesta palavra, se você já chega com fé, se você concorda comigo nesta declaração, você confirma aí nos comentários com o teu amém. Amém, queridos? Glória a Deus. Vamos edificar a nossa fé através da palavra do Senhor? E logo depois já estaremos orando em nome de Jesus. Então já vai chegando, já vai colocando a tua petição, já vai colocando aí o teu pedido de oração, já vai colocando na presença do Senhor a tua causa, porque eu tenho certeza que o Senhor é quem vai responder. Eu tenho certeza que os céus irão abrir para socorrer a tua vida, porque o Deus que você serve é fiel. Glória a Jesus. Beijo de novo para a irmã Emily ali de Madri, onde estaremos juntas agora nos dias 28 e 29 de outubro. Beijo para a Lúcia Aleixo, pastor Leonardo, pastora Fabiana e toda a igreja ali que mora no nosso coração de Barra do Garças. Glória a Jesus. Irmão Elealdo Alves, que é quem cuida da nossa agenda, também está aí que o Papai do Céu abençoe poderosamente. E já deixo aqui o recado, agenda a partir de fevereiro de 2018. Quem quer agendar, quem quer levar para a sua igreja, liga lá no número dele. Vou deixar o número aqui, tá bom? Você liga, marca o teu dia, reserva a tua data e a gente vai dar glória na sua cidade, no seu estado, no seu país, onde o Senhor enviar, iremos nós. Glórias a Deus. Queridos, Deus tem resposta para as tuas orações. O homem pode até não ouvir as tuas súplicas. O homem pode até não dar atenção às tuas palavras, mas se tem uma coisa que o Senhor atenta, se tem uma coisa que o Senhor ouve, se tem algo que chama a atenção de Deus, é um coração quebrantado, são os joelhos dobrados e são os clamores dos seus justos. Deus é aquele que escuta. A palavra de Deus diz que a oração de um justo pode muito em seus efeitos. Você já está entendendo o que Deus está falando para você? Talvez até mesmo pessoas que oraram de ontem para hoje, que oraram esses dias, que oraram e estavam achando que Deus não tinha lhe escutado. Deus está dizendo, você não tem ideia do quanto Ele tem movido em prol das tuas orações. Você não tem ideia do quanto Deus tem feito porque os teus joelhos têm se dobrado. Deus está falando para você nesta hora. A oração pode muito em seus efeitos. A oração do justo, olha aqui. Ela move a mão de Deus. É, tu não tem ideia do livramento que Deus tem dado, do cenário que Deus tem preparado, das barreiras que Deus tem tirado. Por que os teus joelhos têm se dobrado neste lugar? Por que a tua boca tem clamado aí dentro desta casa? Por que as tuas mãos têm se levantado dentro desta situação? Coisa grande, coisa linda. Deus tem feito aí. Então não deixa de clamar, não deixa de buscar, não deixa de orar. Eu sei que está difícil, mas vale a pena os teus joelhos dobrar, porque é de lá que vem a tua resposta. É dos céus que vem o teu socorro. É da mão de Deus que vem o teu milagre. E se você crê e já entendeu que Deus está falando contigo, já vai confirmando aí nos comentários com o teu amém. Já vai colocando amém, Jesus, eu creio. Amém, Jesus, eu recebo. Emília Elói, minha amiga, beijo, meu amor. Recebe aí, porque é de Deus para o teu coração. Glória a Jesus. Também está assistindo aqui o meu amor, o pastor Wesley Menezes, que Deus abençoe. E ele está aqui do lado, deixa eu mostrar ele. Mas ele está comentando aqui no bate-papo, então vamos mandar beijo, né? Glória a Deus. Queridos, a oração ela pode muito, viu? Às vezes a gente acha que Deus nos esqueceu porque ele não está respondendo de imediato, né? Mas tudo tem um tempo. Tudo tem um propósito. E Deus está dizendo assim para você, espera que eu estou trabalhando. Espera que eu estou fazendo. Espera que o inferno eu já estou envergonhando. Não é para você estar aí com cara de desistente, não. Não é para você estar aí dizendo, ah, é o inferno prevaleceu, o inferno já destruiu minha casa. É, o inferno, o inferno já tomou o que é meu. É, não vou me levantar não porque o inferno já me derrubou. Deus está dizendo para você, ei, para de dar vitória para o diabo. Para de dar vitória para o diabo, porque a última palavra ainda é de Deus. Persevere. Persevere. A perseverança nos faz alcançar a vitória. Quantas vezes a gente está no meio do caminho e já está dando vitória para o diabo. Quantas vezes a gente está no meio da história e já está se dando por derrotado. Quantas vezes você, olha aqui, ainda tem tanta coisa para fazer e está pensando em desistir. Deus está falando para você nesta hora, persevera. A perseverança. A perseverança é o segredo da vitória. A perseverança é o segredo do milagre. A perseverança. Deus está dizendo mesmo quando tudo, olha aqui. Tudo já parece findado. Tudo já parece acabado. Tudo já parece finalizado. Deus está dizendo, ainda assim, persevera. Vai pela fé. Tem gente que está aqui, olha aqui, que nos últimos dias recebeu até nome de louco. Sabe por quê? Porque se levantou pela fé. Não tinha mais possibilidade. Não tinha mais motivos. Não tinha mais porquê. Mas ainda assim você decidiu não voltar para casa desse jeito. Ainda assim você decidiu não abrir mão do que era teu. Ainda assim você decidiu não retroceder, não recuar. E decidiu neste lugar se levantar pela fé. E Deus está dizendo para você, eu vou honrar a tua fé. Eu vou honrar a tua fé. A palavra profética é só para quem crê. Se você crê, vai declarando aí nos comentários, Deus vai honrar a minha fé. Declara aí em nome de Jesus. Declara nos comentários, Deus vai honrar a minha fé. Vai honrar a tua fé. Olha aqui, tem gente que se propôs a fazer algo que não tinha mais como ser feito. Já era para ter findado, já era para ter acabado, mas você decidiu ficar. Já era para ter ido embora, mas você decidiu não ir. Já era para ter abandonado, mas você decidiu não abandonar. Já era para ter parado de trabalhar, mas você decidiu não parar de trabalhar. E Deus está dizendo para você, eu vou honrar a tua fé neste lugar. Porque mesmo com o cenário dizendo que tudo acabou, você ainda está de pé aí fazendo para Deus. Mesmo com o cenário dizendo que não tem mais jeito, você ainda está aí com a mão no arado. Mesmo todos dizendo que você é louco, que você é louca por insistir, por investir em algo que parece que não tem mais jeito. Mas você está aí por um direcionamento e Deus está dizendo, eu vou honrar a tua fé. Deixa o homem falar o que quiser, deixa o inferno falar o que quiser. Todavia, o que vai prevalecer na tua vida, na tua casa, na tua história, é aquilo que sai da boca de Deus. E sabe o que é que Deus está falando para ti? Resposta das tuas orações. Resposta da oração que ninguém ouviu. Resposta da oração que você fez em lágrima. Resposta da oração que você fez antes de dormir. Quando você conversava com Deus e dizia, Senhor, eu acho Deus que não tem mais jeito neste lugar. Deus está dizendo assim para ti, eu vou honrar a tua fé. Eu vou honrar a tua fé. Eu vou honrar o teu posicionamento de fé. E olha aqui, aqueles que hoje estão dizendo que você é louca, que você é louco. Talvez por estar ainda com a mão neste arado. Talvez por estar ainda dentro desse cenário. Talvez por estar investindo em algo que eles acham que não tem mais jeito. Que não tem solução. Os mesmos que abriram a boca e te deram por louco ou por louco. Ou fizeram chacota daquilo que você estava trabalhando. Daquilo que você estava fazendo. Ainda terão que ver você dando culto de ação de graça. Ainda terão que ver você agradecendo ao Senhor. Dando festa para comemorar. Sabe por quê? Porque o que é loucura para os olhos dos outros, para você é fé. É loucura para quem não tem intimidade. É loucura para quem não tem a comunhão. É loucura para quem não conhece o Deus que você serve. É loucura para quem não conhece o Deus em quem você tem confiado. Aí tem por loucura. Mas você sabe que isso é fé. E Deus está dizendo, eu vou honrar a tua fé neste lugar. Eu vou honrar a tua vida neste lugar. Eu vou te honrar neste lugar. Porque você tinha tudo para ter voltado. Você tinha tudo para ter desistido. Você tinha tudo para ter aberto mão. Você tinha tudo para ter abandonado. Mas você decidiu não fazer. E Deus está dizendo para você. Eu irei te honrar neste lugar. Deus já tomou a causa na mão. Deus já tomou esta situação na mão. E Ele está dizendo, deixa comigo. Apenas continua no teu posicionamento. Continua na tua perseverança. Porque vai ser a tua perseverança que vai te ver. Que vai te fazer alcançar milagres. É a tua perseverança que vai fazer com que você viva o sobrenatural. É a tua perseverança que vai fazer você viver o impossível dentro deste lugar. O impossível dentro deste lugar. Queridos, olha aqui. Tem coisas na nossa vida que exigem muito mais do que força. Ou muito mais do que força de vontade. Exige fé. E fé aos olhos de algumas pessoas parece loucura. Parece loucura. O Senhor está dizendo para ti, Navada Blasone Canta. Eu conheço a intenção do teu coração. Eu sei. Eu conheço até mesmo os teus pensamentos e as palavras que não saíram da tua boca. Eu sei quem você é. Então não se deixa influenciar por pessoas que não têm intimidade com Deus. Pessoas que não têm comunhão com Deus. Às vezes tem gente. Olha aqui. Às vezes você está tão abalado com uma palavra que você escutou. Ou por algo que alguém fez. Aí você vai parar para pensar. E quem é que falou de você? Quem foi que se levantou contra a tua vida? Quem é que estava falando mal? Quando você vai olhar para a pessoa. É uma pessoa que está com a vida completamente destruída. É uma pessoa que não tem intimidade. É uma pessoa oprimida. É uma pessoa que não briga só com você. Ela briga com todo mundo. Navada Blasone Canta Laba Choria. Ela não investe só contra a tua vida. Ela investe contra muito. Sabe por quê? Porque o problema está dentro dela. E você vai deixar se abalar por esse tipo de pessoa? Você vai deixar se abalar por esse tipo de gente da Blaschoria Andecada. Pelo contrário. Não se abala não. Ora por ela. Ora por ele. E começa a aclamar dizendo. Deus vai lá e converte. Deus vai lá e preenche aquele vazio do coração. Deus vai lá e transforma aquela vida. Sabe por quê? Porque é uma mente vazia. É um coração vazio que precisa de Deus. Deus está dizendo para você. Tu está pensando em parar. Por quê? Tem alguém que está dando lugar ao diabo para tentar te deter. Tu vai parar porque tem alguém que está emprestando a boca para Satanás usar. Se Deus já disse que é contigo neste lugar. Se Deus já disse que vai te honrar neste lugar. Se é Deus quem disse que vai fazer na tua vida. Por que é que tu está priorizando aquilo que o inferno está investido? Por que é que tu está dando ouvido para aquilo que o inferno está usando a boca de pessoas para falar? Deus está dizendo para você. Para de deixar o inferno te abalar. E começa a olhar para o autor e consumador da tua fé. Começa a olhar para aquele que te prometeu. Começa a olhar para aquele que falou. Começa a olhar para aquele que te sustentou até aqui. Começa a olhar para ele porque ele que está cuidando da tua vida. Enquanto isso vai clamando e dizendo. Deus converte aquela pessoa. Deus transforma a vida dele. Transforma a vida dela. Olha aqui. Deixa eu lhe dizer uma coisa. Você já ouviu aquela frase que diz. Ninguém mexe em time que está ganhando. Você já parou para pensar que quanto mais você dá atenção para aquilo que o inferno está investindo contra a tua vida. Mais coisas desse tipo se levantam. Quanto mais ele souber que esse tipo de coisa te abala. Mais ele vai levantar para te abalar. Se ele sabe que se você escuta uma notícia de alguém que falou mal de você. Você passa o teu dia triste. O teu dia abalado. Ele vai levantar ainda mais pessoas para falar mal de você. Se ele sabe que. Olha aqui. Alguém te decepcionar. Simplesmente te faz parar na caminhada. E não te deixa com reação para fazer mais nada. Tira toda a tua motivação. Ele vai levantar ainda mais pessoas para te decepcionar. Porque o intuito do inferno. É te ver parar. Abaixar a cabeça. Cruzar os braços. E dizer. Deus eu desisto. Sabe o que você vai ter que fazer? Você vai ter que mostrar para o diabo que essa estratégia não dá mais certo. Tu vai ter que mostrar para o inferno que isso não te abala mais. Que você cresceu. Que você amadureceu. Que você evoluiu. Não vai ser uma pessoa qualquer que vai abrir a boca para falar mal de você. E você já vai estar aí todo dolorido. Não vai ser mais alguém que simplesmente vai fazer alguma coisa errada. E você vai ficar. E você vai ficar todo reprimido. Deus está dizendo para você nesta hora. Mostra para o inferno que essa estratégia está falida. Que ele pode investir. Pode levantar. Pode fazer. Mas não vai mais surtir efeito. Porque agora você está caminhando com o coração cheio de fé. E não vai deixar se abalar por essas coisas. Se o inferno sabe que o que te estressa aí dentro dessa casa é essa picuinha. É essa desarmonia. É esse disse, me disse. Pode se preparar. Porque é aí que ele vai investir. Se ele sabe que uma palavra grosseira saindo da boca do teu marido. É o que te abala. É o que te faz explodir dentro dessa casa. Então pode se preparar que é aí que ele vai investir. E o que eu tenho que fazer quando o inferno inverte? Você mostra que a estratégia dele já está falida. Mostra que a estratégia dele não dá mais certo. Usa temperança. Usa os frutos do Espírito. Ei, mulher de Deus. O Senhor te deu sabedoria para você contornar essa situação. Vai ficar deixando o inimigo te usar como marionete aí dentro dessa casa. Vai deixar o inimigo usar a tua vida aí dentro para destruir aquilo que você mesmo está trabalhando para restaurar. Você vai deixar mesmo ele usar as tuas mãos para derrubar aquilo que você está colocando. Aquilo que você está levantando aí dentro dessa casa. Não, pelo contrário, a partir de agora, você vai usar com sabedoria, você vai usar os frutos do Espírito, temperança, domínio próprio, benignidade, você vai começar a usar. Aquilo que o Espírito Santo de Deus lhe concede para que você possa sair daí vitoriosa, para que você possa sair daí com testemunho para contar. Deus está dizendo para você, não entra no ritmo que Satanás está tocando. Não entra na vada blasória. O que ele quer te fazer, o que ele quer fazer na tua vida é você sair por aí batendo boca. O que ele quer é que você perca tempo se justificando. O que ele quer é que ele vê descendo no nível que ele está colocando essa situação. Mas você vai mostrar. Que aí dentro desta casa quem fala por você é Deus. Você vai mostrar que quem lhe justifica dentro dessa história é o Senhor. Você vai mostrar que você não precisa, olha aqui, que você não precisa. Está descendo o nível para poder falar com ninguém. Quem quiser falar contigo, quem quiser, olha aqui, quem quiser debater contigo que suba. Você está entendendo? A Bíblia vai dizer, olha aqui, a palavra de Deus é clara. Que Débora, ela atendia em um lugar muito específico. Ela não descia de lá para atender ninguém. Tanto que quando Deus envia uma mensagem para Baraque, ele tem que subir nas palmeiras. Porque ela atendia ali. Ela atendia debaixo das palmeiras que ficava na montanha, nos lugares altos. Sabe o que isso significa? Significa que se alguém quisesse bater boca com ela, ia ter que subir o nível. Ia ter que subir. Ela não ia descer para nada. Quando alguém queria receber alguma coisa e queria receber por intermédio da boca dela, ela também ia ter que subir, ia ter que ir lá onde ela estava. Deus está dizendo para você. Não saia do seu lugar para descer nível com ninguém. Não saia do seu lugar para bater boca com ninguém. Não saia do seu lugar. Quem quiser ter um particular com você. Quem quiser discutir algo com você, vai ter que subir o nível. Se quiser falar contigo, vai ter que ir para os lugares altos. Assim como era para se encontrar com Débora. Assim como era para se consultar com ela. Assim como Deus usava a vida dela, era nos lugares altos, minha filha. O que Satanás quer é ver você descendo nível. Batendo lá naquela porta, fazendo barraco, fazendo bagunça. Abrindo a boca e brigando. Tentando se justificar. Deus está dizendo para você. Eu te coloquei em lugares altos e não foi por acaso. Então não deixa Satanás te puxar lá para baixo. De lá você já saiu. Você lembra disso? De lá você já saiu. Se você olhar para a tua vida hoje e olhar para a tua vida anteriormente, você vai ver que grandes foram as coisas que Deus já fez na tua vida. Você vai ver que grande foi o agir de Deus na tua vida. Então não desce, não. Pé severa aí em cima. Ah, estão falando de mim? Mas onde é? É aqui? Nos lugares altos ou é lá embaixo? É lá onde a fofoca. É lá onde a contenda. É lá onde o disse e me disse. É lá onde as calunhas reinam. Ah, se é lá embaixo eu não estou nem preocupada porque eu estou aqui, ó. Nos lugares altos com meu Deus. E quando você entende onde Deus te colocou, não vai ser coisa pequena e coisa baixa que vai te atingir. Quando você entende o que Deus já fez na tua vida, não é essas picuinhas, esses disse e me disse que vai conseguir te parar. Porque você sabe. Onde o teu Deus tem te levado. Deus está dizendo pra você. Não te preocupa mais com esses negócios, não. Deixa na mão do papai. Deixa na mão do Senhor. Prossiga fazendo o que Ele te ordenou. E é Ele quem vai te dar vitória neste lugar. O inferno está investindo. Está investindo pra tentar te parar, pra tentar te destruir, pra tentar te envergonhar. Mas Deus está dizendo pra você nesta hora. Frustra a estratégia de Satanás agora. É, quando alguém vier bater a boca com você, pra tentar te afrontar, pra tentar te fazer sair do sério. Tentar fazer você perder o bom senso. Sabe o que é que você vai fazer? Você vai dizer, você vai dizer baixinho que em nome de Jesus e Satanás, tu está repreendido. Eu não vou bater boca dentro da minha casa não, porque a minha casa não é campo minado. A minha casa é lugar de paz. Tu vai abrir a boca e vai repreender. E tu vai ver que no reino espiritual muita coisa vai mudar. Tem gente aqui que já tem entendido que a batalha que está passando não é uma batalha natural. Não é uma batalha, você vê no rosto. Você vê no rosto quando Satanás está usando a pessoa. Você vê na face. Muda, muda por completo. Muda o jeito de olhar. Muda o jeito de falar. Muda o jeito de se comportar. Olha aqui. Quando está dando lugar para o diabo mesmo, para tentar te afrontar, para tentar te atingir, até o semblante muda. Tu já percebeu isso? Então por que tu está tentando resolver de uma maneira natural? Então por que tu está tentando resolver de uma maneira natural? Deus está dizendo não. Você vai ter que usar armas espirituais dentro deste campo de batalha. Não sai do teu posto. O teu posto de profeta. Não sai do teu posto. O posto onde Deus te colocou. Débora estava lá nos lugares altos. Quem quisesse falar ia ter que ir lá para debaixo da palmeira com ela. A Bíblia vai dizer que quando Deus mandou recado para Bará, porque a Bíblia vai falar que Débora não desceu para falar com Bará, que Débora disse, o Senhor disse, chama Bará aqui. Sabe o que era isso? Deus estava dizendo. É aqui, ó. É aqui nos lugares altos que você tem que ficar. Você é profeta. Deus está dizendo para você, você é profeta. Fica no teu posicionamento. Fica aí no teu posicionamento, porque vai ser aí que Deus vai usar a tua vida. Vai ser aí que Deus vai usar a tua história. Vai ser aí que papai vai te honrar. Vai ser exatamente aí. Deus está dizendo para ti nesta hora. Aquieta o teu coração e não tenta resolver de uma maneira natural uma guerra que é espiritual. Não tenta resolver de uma maneira natural uma guerra que é espiritual. É espiritual, minha filha. É espiritual, meu filho. Ou por acaso tu não percebeu que basta você começar a propósito. Basta você dobrar joelho. Basta você fazer alguma coisa que é promessa de Deus na tua vida. Basta você se dedicar a algo que glorifica o nome do Senhor. As barreiras já se levantam. As afrontas já se levantam. As palavras contrárias já se levantam. O inferno já se levanta. Você acha que isso é natural? Claro que não. Mas deixa eu lhe dizer uma coisa. Até a vida daquele que o inferno está usando hoje. Não é do inferno, é do Senhor. Até a vida. Olha aqui. Até a boca. Que hoje está dando lugar para o diabo. O Senhor está dizendo. Eu vou converter porque não é dele. É meu. Deus está dizendo para você nesta hora. Não usa tuas armas naturais. Não. Usa a espiritual. Joelho no chão. Repreensão. Abre a tua boca e repreende. Em nome de Jesus. Diga a Satanás. Tu está repreendido na vida do meu filho. Em nome de Jesus. Satanás, as palavras que estão saindo da boca do meu marido. Eu sei que é tu que está botando lá. Eu repreendo em nome de Jesus. E eu declaro libertação na vida dele. Eu declaro libertação na vida dela. Você está crendo que Deus está falando para você? Você está entendendo que Deus está falando contigo? Se você está, vai botando aí. Eu declaro libertação dentro do meu lar. Eu declaro libertação na vida do meu marido. Eu declaro libertação na vida do meu filho. Eu declaro libertação na minha história. Declara aí. Coloque. Eu declaro libertação em nome de Jesus. Deus está falando com você neste momento. Papai está dizendo. Sabe por que? Que por vezes você está cansada. Você está cansado. É porque tem hora que você esquece que a batalha é espiritual. Não adianta. Não adianta ir com a cara e a coragem. Tem que ir com a fé e com o poderoso nome de Jesus. Deus está dizendo. Deus está dizendo. Cara e coragem não vence guerra. O que vence guerra é o nome de Jesus e a fé que tem no teu coração. Deus está dizendo para você. Então a partir de agora se fortaleça na palavra. Se fortaleça. E entenda que as palavras que estão saindo daquela boca não é da pessoa. Satanás põe palavras naquela boca para te atingir. Satanás põe. Olha aqui. Pensamentos naquela cabeça para te enfraquecer. E quando você vê aquela pessoa falando algo ou fazendo algo ou se posicionando de uma maneira. Você fica abalada. Você fica abalado. Mas Deus está dizendo para você. Deus está dizendo para você. Quando você vê. Porque você vê. Olha aqui. Tem gente que está ouvindo aqui que já está entendendo. Se é para você vai botando. Amém Senhor. Eu já estou entendendo. Amém Jesus. Eu recebo. Porque tem gente aqui que vê quando o negócio começa. Que vê quando Satanás está armando o circo dele. Você vê. Você percebe. Quando começa. Quando começa a preparação. Tu já sabe. Tu já sabe. Tu já entende. Que vai vir bomba aí. Tu já sabe que vai vir afronta aí. Tu já sabe que vai vir invertida do inferno aí. Ao invés de ir lá. E bater boca. Ao invés de ir lá. E querer bater. E querer brigar. Sabe o que você vai fazer? Primeiro você vai levantar a tua mão e vai dizer. Satanás. Tu está repreendido em nome de Jesus. O circo que tu está armando aqui dentro da minha casa. Cai por terra agora. Aquilo que tu está planejando dentro do meu lar. Cai por terra agora. E eu declaro libertação na vida dele. Eu declaro libertação na vida dela. Quando você entende. Que Satanás está armando o circo dele. Para tentar te atingir. Quando você entende que a guerra é espiritual. Mesmo que venha afronta de lá. Mesmo que venha invertida de lá. Mesmo que venha. Mesmo que venha alguma coisa de lá. Não te atinge mais. Não te atinge mais. Sabe por que você se abala tanto? Porque. Você pensa que aquilo está saindo da boca do teu marido. Você pensa que é ele. Está saindo da boca do teu filho. Você pensa que é ele. Mas não é. Satanás põe palavras na boca. Para tentar te abalar. Para você usar armas naturais. Para você agir. Com falta de sabedoria. Mas Deus está dizendo para você. Começa a repreender. Porque o espetáculo do inferno. Está acabando dentro dessa casa. Deus está dizendo para pessoas aqui. Que oraram e disseram assim para Deus. Deus. Eu não quero mais passar muito tempo. Vivendo nessa situação. Deus. Eu não quero mais ver isso. Acontecendo dentro da minha casa. A minha casa é santa. O meu lar é santo. A minha família é tua. Eu não quero mais ver. O inimigo se ir andando aqui dentro. Deus está dizendo para você. Que esse espetáculo está acabando. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Deus está desfazendo. Desfazendo este projeto do inferno aí dentro. Deus está desfazendo. Declare aí nos comentários se você crê. Coloca aí. Deus está desfazendo o projeto do inferno. Deus está desfazendo o projeto do inferno. Rabaxaravalaba sore me canta. Olha aqui. Usa sabedoria dentro deste lugar. Quando você perceber que as coisas estão mudando. Porque é algo tão espiritual. Que tem gente que sente. Sente na atmosfera da casa. Você sente no clima da casa. Muda. Muda. Tem gente que enxerga até a casa mais escura. Rabaxaravalaba sore me canta. Rabaxaraba sore me canta. Tem gente que está ouvindo aqui a palavra de Deus. Que já disse para o Senhor. Que já pensou com Deus. E você nos teus pensamentos. E talvez você até falou e disse. Olha. Eu sinto que até a casa fica mais escura. Quando essa pessoa entra até a casa fica mais escura. Quando está para acontecer. Esse negócio até a casa fica mais escura. Eu sinto. Eu sinto aqui dentro. Deus está dizendo para você. Rabaxaravalaba sore me canta. Que as trevas irão bater em retirada deste lugar. Não era impressão tua não, minha filha. Não era impressão tua não, meu filho. Rabaxaraba sore me canta. Rabaxaraba sore me canta. E é que o inferno vinha com as trevas dele mesmo. O canto ficava escuro. Ficava pesado. Você sentia um cansaço. Um desânimo. Mas em nome de Jesus. Em nome de Jesus. As trevas serão dissipadas para a glória de Deus. Sabe por que o inferno quer te apagar aí neste lugar? Porque você é luz. Porque você é luz. E se você brilha a treva não tem espaço. Você é luz. E a luz não se mistura com as trevas. Ou é treva ou é luz. Ou é claro ou é escuro. Você está entendendo o que Deus está falando? É por isso que ele fica tentando te apagar. Porque ele quer entrar com as trevas aí dentro. Rabaxaraba sore me canta. Rabaxaraba sore me canta. Rabaxaraba sore me canta. Mas em nome do Senhor Jesus. Em nome de Jesus. As trevas estão sendo dissipadas agora. Declara aí em nome de Jesus. As trevas baterão em retirada do meu lar. As trevas baterão em retirada do meu casamento. De onde que você quer que essas trevas batam em retirada? De onde que você... De onde que você quer que a treva bata em retirada? Porque você tem sentido nos últimos dias. Rabaxaraba sore me canta. Que Satanás tem vindo com a sua escuridão para tentar atrapalhar. Declara aí. As trevas baterão em retirada da minha casa. As trevas baterão em retirada da vida do meu filho. As trevas baterão em retirada da vida do meu marido. Em nome de Jesus. Coloca aí. Rabaxaraba sore me canta. Olha aqui. Quando você sente o peso dentro da casa ou no ambiente onde você está e você sabe que já vai começar alguma coisa. Uma investida do inferno está vindo. Quando você sente isso. Quando você sente. Uma das coisas que vem sobre você é como se você estivesse sendo sugada. Como se as tuas forças estivessem sugada. É porque esta peleja é espiritual. Você sente como se as tuas forças estivessem sendo sugada. Sugada. Você não tem ânimo. Você não tem força de orar, de ler a palavra, de glorificar, de adorar. E você tem dito isso pra Deus. Você tem dito. Tem algo que sempre acontece aí. Que quando isso acontece. Você já entende. Que as tuas forças estão indo embora. Você já entende que o teu ânimo está indo embora. Que o teu vigor está indo embora. Mas Deus está dizendo pra pessoas que estão ouvindo a palavra aqui nesse lugar. E não é por acaso que tu chegou aqui não. Deus está dizendo pra você. Eu estou te renovando. Porque dentro dessa casa eu te coloquei como luz. No meio dessa família eu te coloquei como luz. Nesta igreja. Eu te coloquei pra fazer a diferença, minha filha. Eu te coloquei pra fazer a diferença, minha filha. Tu não foi parar aí por acaso, não. E é por isso que Satanás está tentando te tirar de onde você está. Porque ele quer que você desça. Ele quer que você saia do seu posto de profeta. Ele quer que você desça o nível pra ir lá. Bater boca. Pra ir lá tentar resolver. E Deus está dizendo. Não, continua onde eu te coloquei. O que vai ter que bater em retirada é as trevas. O que vai ter que bater em retirada é o espetáculo de Satanás. O que vai ter que bater em retirada é o projeto do inimigo. Deus marcou este encontro contigo pra renovar as tuas forças. E dizer. Eu estou te restaurando dentro deste lugar. Você não vai ser sugada. Não vai. Tem gente que está ouvindo aqui a palavra. Olha aqui. Que só você e Deus sabem como é que você foi dormir. Tem gente que está aqui nessa hora. Que só você e Deus sabem. Como você deitou a tua cabeça no travesseiro. E olha aqui. E pela manhã. Tu botou um sorriso falso na boca. E tu disse pra Deus. Diz. Deus só tu sabe como está o meu coração. Mas eu não posso nem chorar. E Deus está dizendo pra você. Estou te renovando. O inimigo não vai te enfraquecer. Tu está na guerra. Mas essa guerra vai ter vitória. Essa guerra vai ter testemunho. Essa guerra vai ter milagre. Deus está dizendo pra você. Que aquilo que você não pode fazer. Deus vai fazer por ti. Aquilo que você não pode fazer. Deus vai fazer por ti. Até lá. Te posiciona como profeta. Continua no lugar que Deus te colocou. E usa a tua fé. Usa a tua fé. Deus está renovando as tuas forças. Pra você não desistir. Deus está dizendo. Eu não te permito desistir. Eu não te permito desistir. Porque essa vida aí. Não é do diabo. Ela é minha. Eu não te permito retroceder. Porque esta casa aí. Não é lugar pro inferno. Armar picadeiro não. Esta casa aí. Ela é minha. Ela é altar de adoração. Ramassone canta. Dabassoria. Rabacherene canta. Olha aqui. Eu vejo Deus tirando. Eu vejo Deus tirando. Tirando. De dentro de lares. De dentro de lares. Coisas que o inimigo plantou. Colocou. Pra conseguir envergonhar a tua vida. Eu vejo o Senhor tirando. Deus está dizendo. Eu vou tirar daí. Eu vou arrancar. De dentro da tua casa. Eu vou arrancar. De dentro da tua história. Eu vou arrancar. Eu vou tirar. Rabla. Ele está contando com a tua desistência. Mas Deus está dizendo. Se posiciona. Que tu ainda é profeta. Dentro dessa casa. Se posiciona. Que você ainda tem autoridade. Eu te dei. Diz o Senhor. Eu te dei autoridade. Na vadabla. Na vada. Na vada. Na vada. Tu vai sair de uma ponta. A outra. Da tua casa. Profetizando. Ah, mas eu vou profetizar pra mim mesma? Vai. Ah, mas eu vou profetizar pra minha própria casa? Vai. Tu vai sair de uma ponta. A outra. Da casa. Profetizando. Você vai sair de uma ponta. A outra. Declarando. E dizendo. Satanás. Tu não tem espaço aqui. Satanás. Essa casa não é tua. Satanás. Essa família não te pertence. Em nome de Jesus. Tudo quanto é teu. Aqui dentro desse lá. Bate em retirada. Ravada. Blashe. Leva contigo. Deus está dizendo pra você. Não vai ficar nada. Não vai ficar nada aí dentro. Rabassuri. Valabasséria. O que veio da parte do inferno vai ter que sair. Declara aí em nome de Jesus. Não vai ficar nada que o inferno enviou na minha vida. Não vai ficar nada que é enviado do inferno. Não vai ficar nada que é enviado do inferno. Não vai ficar nada. Eu profetizo sobre você e sobre a sua casa. Vai ter uma limpeza espiritual. Vai ter uma limpeza espiritual. Deus vai tirar. Vai arrancar. Vai limpar. Deus está dizendo. Este lugar não é picadeiro do inferno. É altar de adoração. Olha aqui. Esse lugar aí é altar de adoração. É altar de adoração. Em nome do Senhor Jesus não desiste. É um peso. É. É um cansaço. É. Porque a guerra não é física. Não é física. Ela é espiritual. E por ser espiritual. Ela exige posicionamentos espirituais. Então peça sabedoria a Deus. Diga Senhor. Me dá sabedoria. Eu não quero bater de frente com a carne. Porque a minha guerra não é contra ela. Eu quero bater de frente com o Espírito. Eu quero ir contra as hortes principais das trevas. Não quero atingir quem eu amo. Não quero magoar quem eu amo. Não quero ferir quem eu amo. Eu quero Senhor. Dentro deste lugar. Ter autoridade para expulsar demônios. Eu quero ter autoridade Senhor. Para desfazer a obra. A obra do inferno aqui dentro. Levanta a tua mão em nome de Jesus. Levanta a tua mão. Em nome de Jesus. Neste momento. Em nome de Jesus. Nesta hora o Senhor te dá autoridade. Autoridade. Sabe o que você vai fazer? Olha aqui. Você vai entender que nas tuas mãos. Nas tuas mãos tem poder. E tem autoridade. Para pisar serpentes e escorpiões. E toda a fúria do inimigo. Navadabla. Chorenecanta. E nada vos fará dano algum. Não vai fazer dano nenhum. Sabe o que você vai fazer? Rabassonecanta. Dabaxe. E tu vai passar colocando a mão. Tu vai colocar a mão. E não precisa dizer alto não. Não precisa gritar não. Você vai botar a mão. Você vai botar a mão. E você vai dizer. Em nome de Jesus. Eu declaro que esta pessoa é do Senhor. Você vai colocar. Em nome de Jesus. Eu declaro libertação. Em nome de Jesus. Eu declaro que o adultério cai por terra agora. Em nome de Jesus. Eu declaro que a prostituição é repreendida. Em nome de Jesus. Eu declaro. Em nome de Jesus. Salvação. Nesta vida. Você vai colocar a tua mão. Eu não sei. Eu não sei onde está o teu problema. Mas em nome de Jesus. Tem poder e autoridade nas tuas mãos. No nome de Jesus. No nome de Jesus. Você vai guerrear. E você vai guerrear do jeito certo. E você vai guerrear do jeito certo. Você vai guerrear com as armas espirituais. Repreendendo a fúria do inferno. Repreendendo demônios do inferno. Repreendendo o espírito maligno. Entenda. Entenda. Satanás usa aquela vida. Mas aquela vida é do Senhor. Pode estar. Olha aqui. Pode estar sendo usada hoje. Pelo diabo. Mas amanhã ainda vai dar glória a Deus. Amanhã vai dar glória a Deus. Amanhã vai dar glória a Deus. Eu profetizo. Em nome de Jesus. Olha o que a palavra de Deus diz. Lá em Lucas. 23 verso de número 47. Diz assim. Quando o centurião viu o que acontecera. Deu glória a Deus. Dizendo. Na verdade. Este homem era justo. Aqui vai estar falando a respeito da crucificação de Jesus. E sabe o que eu acho interessante? O centurião era quem estava comandando ali. O centurião é quem estava à frente. Na vada blasonecanta. Comandando os soldados na crucificação. Mas quando. Olha aqui. Quando o ato foi consumado. Uma coisa que ele disse. Com o que ele viu naquele lugar. O mover dos céus. E o mover da terra. A Bíblia vai dizer que ele deu glória a Deus. Na vada blasonecanta. Dabaixa. E ele disse. E esse daí era um homem justo. Ele deu glória a Deus. Deus está dizendo. Eu vou fazer. Ele dá glória a Deus. Eu vou fazer ela. Da glória a Deus. Eu vou. Hoje está sendo usado pelo diabo. Amanhã vai ser usado por Deus. Declara aí. Em nome do Senhor Jesus. Declara aí. Declara aí. O que é meu vai ser ferramenta de Deus na terra. Declara aí. O que é meu vai ser ferramenta de Deus nessa terra. Está sendo usado pelo diabo? Tá. Mas ainda vai ser. Ainda vai ser uma bomba nas mãos do Senhor. Para explodir. Desfazer obras do inferno. Deus está dizendo. Te prepara. Porque onde abunda o pecado hoje. Superabunda a graça amanhã. Você está entendendo? Onde hoje. Onde hoje. O pecado está reinando. Está reinando. Está sendo usado pelo diabo. Está vivendo do jeito que quer. Está bebendo. Está fumando. Prostituindo. Está. Mas Deus está dizendo. Amanhã. A graça vai superabundar. Amanhã vai ter poder de Deus naquela vida. Amanhã vai ter um são. Vai ter graça. Vai ter poder. Deus está dizendo. Não está perdido. Rabla chara. Valabasone. Cantada. Abaxaria. Não está perdido. Onde está abundando o pecado hoje. Amanhã a graça superabundará. Deus está falando para você. Deus vai fazer da glória a ele. Vai. Vai. Ah, mas é porque essa semana mesmo. Ele abriu a boca e disse que não queria saber. Ah, mas é porque essa semana mesmo afrontou a minha fé. Ah, mas é porque essa semana mesmo falou contra o meu Deus. E Deus está dizendo para você nesta hora. Te prepara que a boca vai dar glória a Deus. Te prepara porque a boca que hoje faz chacota com a tua fé. A boca que hoje te afronta pela tua fé. Olha que amanhã vai estar dando glória a Deus. Navada. Blachara. Valabasore. Necantara. Baxaria. Deus está dizendo para você nesta hora. Te prepara para ver o que eu vou fazer. Mas olha aqui. Deus está dizendo. Se posiciona e não desiste. Tu está numa guerra. Mas é uma guerra que vai ter vitória e vai ter milagre. É uma guerra que o Senhor vai te honrar. E por isso você não pode deixar o inimigo usar de estratégia para tentar te enfraquecer. Você não pode deixar o inimigo usar de estratégia para tentar te derrubar. Deus está dizendo para você. Se ponha como soldado. Se ponha como guerreiro. Entenda que essa guerra é espiritual. Mas que é Deus quem lhe dá a vitória aí neste lugar. Hoje onde o pecado está abundando. Amanhã você vai ver a graça superabundar. Onde hoje você está vendo a afronta. Amanhã você vai ver a mesma boca abrindo e dando glória a Deus. Navada. Blasônia. Rabaxere. Venê. Dando glória ao Senhor. Porque Deus ele é fiel. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Não desiste agora. Deus está dizendo. É uma guerra que vale a pena. É uma guerra que vale a pena. Grandes coisas ele já tem feito. E muito mais ele vai fazer. Porque ele é fiel na tua vida. Se você crer nesta palavra. Se você crer. Vai declarando aí nos comentários. Olha aqui. Onde hoje. Onde hoje. Abunda o pecado. Amanhã. A graça superabundará. Coloca aí em nome de Jesus. Onde hoje reina o pecado. Amanhã reinará a graça. Deus está dizendo para você. Vai ser mudança. Mudança completa. Ah. Rabaxuna é cantada. Baixaria. Tem gente aqui que orou e pediu resposta para o marido. E disse. Deus. Rabaxu. Ainda tem jeito. E Deus está dizendo. Tem. Está reinando o pecado hoje lá. Amanhã a graça vai reinar. Rabaxu. Hoje. Hoje. Olha aqui. Hoje abre a boca. E por vezes é usado pelo diabo. E você sabe. E para atingir você. Para atingir você. Mas Deus está dizendo. Amanhã quem vai usar sou eu. Para edificar vidas. E você. Vou usar para dar o testemunho. Deus está dizendo para você. Nesta hora. Rabaxu. Necanta. Labaxu. E a. É uma guerra que vale a pena. Porque esta vida não é do diabo. É do Senhor. E o diabo está investindo contra você. Porque sabe que se você desistir. Ele consegue tragar. Se você desistir. Deus não te deixou ir embora. Deus não te deixou sair. Deus não te deixou abandonar. Deus não te deixou desistir. Até aqui. Porque ele sabe. Rabaxu. Necanta. Que as tuas orações. E a tua fé. Que tem mantido essa casa de pé. Que tem mantido essa pessoa com vida. Com fôlego de vida. Em nome de Jesus. Não desiste. Onde o pecado está reinando. Amanhã a graça vai reinar. Para a glória de Deus. Se você crer. Confirma aí nos comentários. Com o teu. Amém. Amém. Glória a Jesus. Vamos orar em nome de Jesus. Coloca aí o teu pedido. Coloca a tua petição. Nos comentários. Em nome do Senhor Jesus. Glórias a Deus. Beijo para. Emília Eloy. Ali de Campina Grande. Beijo meu amor. Regiane Carvalho. De Amambai. Que amo. Ruama. Beijo meu amor. Glória a Jesus. O Senhor. Ele é contigo. Estou com saudade de vocês. Que o Papai do Céu abençoe mais. Mais. E mais. Glória a Deus. Vamos orar em nome de Jesus. Coloca aí o teu pedido. Suzy Correia. Sempre aqui com a gente. Que Deus te abençoe muito. Te amo. Viu? Coloca aí o teu pedido. Coloca aí a tua petição. Que nós vamos clamar e orar ao Senhor. Entrar em guerra. Usar armas espirituais. Em nome de Jesus. Oremos em nome do Senhor Jesus. Nesta hora. Oremos. Senhor meu Deus e meu Pai. Estamos aqui na tua presença. Em santo nome. Senhor. Neste momento. Eu quero apresentar. Cada um que aqui está. Quero apresentar. Senhor. Cada vida. Cada petição. Cada pedido de oração. Que o Senhor seja. Que o Senhor possa agir. Que o Senhor possa transformar. Que o Senhor possa fazer. Aquilo que nós não podemos fazer. Meu Deus. Eu quero apresentar esta guerra. Porque esta pessoa. Ela está em guerra. Não é algo comum. É uma guerra espiritual. E ela sabe disso. Ela tem sentido no corpo. Ela tem visto. Ela tem visto. Até a atmosfera muda. Até o clima da casa muda. O semblante muda. É uma guerra espiritual. Mas em nome de Jesus. Eu declaro vitória. Vitória sobre você. Declaro vitória sobre a tua casa. Declaro vitória sobre a tua família. Declaro vitória sobre a tua história. Declaro vitória. Satanás vai ter que desmontar o picadeiro dele. E ir embora. Porque esta casa é a altar de adoração. Onde o pecado está reinando hoje. Amanhã a graça superabundará. Reinará na vida desta pessoa. O diabo pode até estar usando. Mas amanhã será usado por Deus. E você vai bater no peito e vai dizer. Deus foi uma guerra que valeu a pena. Foi uma guerra que me feriu. Foi uma guerra que me machucou. Foi uma guerra que me cansou. Foi uma guerra Senhor que por vezes me abateu. Mas é uma guerra que valeu a pena. Porque é uma guerra que me deu milagre. Que me deu vitória. Que me deu resposta. Que me deu restauração. Restituição. Que me trouxe uma reviravolta. Senhor. Foi a guerra que o Senhor usou. Para me dar vitória. Em nome de Jesus. Eu quero profetizar que esta situação aí. Vai ser usada por Deus. Para lhe dar vitória. Para lhe dar um recomeço. Para lhe dar uma reviravolta. E para lhe dar milagre. Se você crê nesta palavra. Em nome de Jesus. Recebe aí. E confirma nos comentários com o teu. Amém. Amém queridos. Glória a Jesus. Beijo para minha tia. Ali no Ceará. Eliane. E para o tio Sales também. Glória a Jesus. Que estão assistindo. Que Papai do céu abençoe muito a vida de vocês. Saudades. Estou voltando já já para o Brasil. E a gente vai comer muito macarrão. Olha o Wesley. Macarrão. Glória a Deus. O Senhor é contigo querido. Compartilha essa mensagem com alguém. Link do meu canal aqui na descrição do vídeo. Tá bom? Passa lá e faz a tua inscrição. Estamos chegando a 300 mil. Tá certo? Vou deixar o meu site aqui. Passa lá e dá aquela clicadinha na propaganda. Deus é contigo. Fica na paz de Cristo. Amém.